Oi, ai, morra! Você sabe dela, mamadinha e o meu pai é eu e o meu aditinho é e a sua filha é a minha e a sua filha está bom e a sua filha está com as coisas e as coisas são das coisas dela e nada de dizer nada de dizer e nada de dizer e nada de dizer gente, você sabe Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí Eu não ia ser muito foda Eu só acabo lá embaixo Aí a gente... Para! Para! Só tem um soco Eu não sei 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 Eu não faço Eu não faço Eu não faço Eu não sei Você volta o meu Você volta o meu Meu namorado? É, ele é feito Rota o namorado dos outros Cadê a luz A voz É quebra? Já não é A voz A voz Agora Você volta Aqui A voz Não, não, não. Não, não.